Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir a descrição desse vídeo para que você possa aprender comigo do zero absoluto ao avançado tudo o que você precisa ter para ter sucesso no mercado financeiro utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista e principalmente oferta e demanda. Pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês também compartilhar esse vídeo com seus amigos para que a gente possa espalhar um pouco mais o nosso conteúdo para que várias pessoas consigam ser beneficiadas com esses estudos para que você tenha um ótimo pregão no dia de amanhã. Esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, já a série atual do índice, o INV22 é o que já estava sendo a mais líquida a ser negociada no pregão de hoje. A gente pode observar ali as regiões mais importantes que nós tínhamos no nosso pregão. Lá em cima tínhamos ali o que nós chamamos de topo de continuidade. Então o mercado para ele avançar esse movimento de alta que ele vinha fazendo aqui ele precisava romper esse topo de continuidade para que a gente pudesse continuar com o movimento para cima. Essa região aqui do fundo é um ponto que eu falei para vocês que existia muita liquidez aqui porque além de nós termos aqui esse fundo triplo mais dois fundos apareceram aqui depois no final do pregão de ontem o que deixou essa região extremamente forte o que existia aqui uma altíssima concentração de ordens uma altíssima liquidez nessa região. e se existe liquidez existe manipulação pessoal e aqui nós temos essa manipulação no teste do choque o choque é o ponto em que o mercado ele precisa ficar acima para que o índice fosse comprador. Então era de se esperar que aqui existia tantas pessoas colocando ordens varal de compra quando pessoas acreditando no rompimento dessa região fazendo vendas em região de fundo então aqui o institucional ele consegue capturar liquidez dos dois lados antes de fazer a movimentação que ele julga ser adequada que no caso para mim essa é uma região compradora numa tendência de alta logo após uma manipulação de fundo ou seja você acaba eliminando todos os players desinformados da equação e acaba utilizando isso como combustível para sua operação onde a gente obviamente busca aqui um operacional no sentido comprado com alvo lá em cima mil trezentos e poucos pontos aí foi esse trade. Depois disso tivemos também uma outra movimentação aqui nessa região de suporte numa tendência de alta também logo antes da divulgação aí data do FONC nós tínhamos ali exatamente nesse quendo aqui mais de 23 mil contratos foram vendidos nessa região de fundo obviamente contra a lógica do movimento principal a gente estava acreditando numa movimentação de stop desses contratos então obviamente esses contratos acabaram sendo estopados aí logo na divulgação do FONC que gerou o mercado mais para cima e agora para amanhã vai ser bem interessante porque as regiões elas estão subindo então nós temos aqui uma continuidade desse movimento comprador obviamente o topo de continuidade ele vai ser colocado logo aqui para cima agora já que não é mais já tivemos o rompimento da região o nosso choque, o nosso change of character o ponto em que o mercado precisa perder a característica para que a gente pudesse alterar a movimentação vou trazer ele para cá porque ali existe agora uma concentração extremamente grande de liquidez nessa região e a gente pode esperar ali inclusive essa região aqui ser interpretada como fundo duplo então é por isso que nós vamos assumir índice comprador acima dessa região ele continua sendo comprador caso o índice perca essa região do choque nós vamos estar fazendo um movimento conhecido como mitigação vocês já sabem né esse movimento de mitigação ele vai transportar o nosso índice para estes dois order blocks que nós temos aqui obviamente que este aqui tem uma influência muito maior do que aquele outro que estava desenhado aqui né e a gente vai ter ali o mercado trabalhando na ganhando níveis horizontais de preço cada vez mais tá então você tem que focar aqui nesses dois order blocks região de mitigação então choque acima daqui é comprador abaixo daqui é predominantemente vendedor mas precisa ser confirmado essa movimentação aí também tá bom dólar mercado abriu lá em cima na nossa região que nós traçamos há um tempo atrás que é o topo do canal lateral que o mercado vinha fazendo aí ele estava manipulando essa região de cima porque existia uma grande concentração de ordens nessa região já que era um range extremamente importante que muita gente estaria vislumbrando vendas aí então o movimento faz aquele clássico aquele clássico a movimentação de manipulação que é vamos comprar um pouquinho para vender o montão então o mercado ele dá uma forçada para com que os players acreditem que o mercado está tomando aquela aquela movimentação mas obviamente eles estão utilizando de ordens a mercado utilizando de um fluxo de agressão sequencial ali numa posição para executar uma posição maior do outro canto tá no outro sentido na verdade então aqui a gente empurra um pouco o mercado para cima enquanto executa passivamente ordens o que vai fazer com que a gente traga o nosso topo de continuidade para essa região de fundo que a gente traga o nosso choque aqui para cima agora a gente mudou a nossa interpretação no mercado o dólar está com uma expectativa de queda à medida que ele fica abaixo do choque esse movimento de queda é esperado a gente tem aqui acima do choque possibilidade de manipulação em fundos e perdendo fundo de continuidade a gente tem ali a expectativa do mercado testar aquela região menor que nós temos ali que é onde tem aquela linha traçada que é exatamente ali uma região de fundo do nosso dólar tem aqui uma região que não foi testada ainda que pode ser muito importante então o mercado pode estar trabalhando ali rumo para uma tentativa de mitigação aqui você até pode fazer uma marcaçãozinha aqui desse canal porque é uma região que pode ter ali uma observação que pode ter ali uma certa relevância para você no seu pregão de amanhã beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço para vocês fiquem com Deus e até a próxima obrigado